Olá, eu sou a Annette Butler. No primeiro filme, você aprendeu algumas coisas em geral sobre o Tamei Ramikhar. Nesse filme, você irá aprender sobre as melodias de cada sinal. O primeiro sinal a aprender é chamado Merchah, ou Ma'arir, na tradição sefaradita. Esse nome significa aquele ou aquilo que alonga. Merchah, Merchah, Merchah. O próximo sinal se chama Tip-Rá, ou Tah-Rá, na tradição sefaradita. Isso significa Hand's Breath, que quer dizer uma medida da palma da mão, que aqui representa o comprimento entre uma nota e outra. O próximo sinal é Munar, que significa descanso ou sustentação. Esse sinal é um conector muito comum, tão flexível, que se adapta muito bem à nota que segue. Munar Etnartá significa o lugar de descanso, Atnach em sefaradita. Ele funciona como a maior divisão de uma frase, assim como um ponto e vírgula. Etnartá A frase completa soa assim. Melchah, Tip-Rá, Munar, Etnartá Impressa em uma folha, a frase fica assim. Melchah, Tip-Rá, Munar, Etnartá Muitas vezes você não irá encontrar os quatro sinais em uma mesma frase. Quando um dos sinais não estiver presente na frase, eu recomendo que você pense nele e depois continue em voz alta com o próximo que está escrito. Essa pausa só irá parecer longa para você. Vamos tentar um exercício agora. Cante essa primeira frase e depois escute-me cantá-la. Veja o que conseguiu fazer corretamente. Melchah, Tip-Rá, Munar, Etnartá Melchah, Tip-Rá, Munar, Etnartá Melchah, Tip-Rá, Etnartá Melchah, Tip-Rá, Etnartá Melchah, Tip-Rá, Etnartá Agora vamos adicionar um outro sinal. Sof-Pasuk ou final do verso Sof-Pasuk 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 Esta é a cláusula de Sof-Pasuk Tente agora cantar esses versos sozinha. Melchah, Tip-Rá, Melchah, Etnartá Melchah, Tip-Rá, Melchah, Etnartá Melchah, Etnartá Sof-Pasuk Sof-Pasuk Melchah, Tip-Rá, Etnartá Sof-Pasuk Melchah, Tip-Rá, Etnartá Sof-Pasuk 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 Melchah, Tip-Rá, Etnartá Sof-Pasuk Melchah, Tip-Rá, Etnartá Melchah, Tip-Rá, Etnartá Sof-Pasuk Merchah tibrah, merchah sov pasuk Merchah tibrah, monach et nachtah Merchah tibrah, merchah sov pasuk Sugiro que você pare o vídeo e pratique as frases que acabou de aprender Outra cláusula muito comum é a zakif katon Você já pode conhecê-la através do seguinte verso Lema'an tiskeru, monach zakif katon Kadma mapach, pashta monach 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 katon Pashta monach katon Pashta monach katon Pashta monach katon Kadma mapach, pashta monach katon Você pode também encontrar um Munar no começo. Pode também existir um Ytif nessa cláusula. Isso acontecerá sempre na segunda parte da cláusula. Maquil Zakef. Parece um Pashtar e um Zakef Katon em uma só palavra. Mas a melodia para esse sinal é especial. Não se preocupe se você não conseguir fazer esse agora. Você vai sobreviver sem ele. Estas são as frases que você já sabe. Márchá Típrá Múnach Etnachtá. Márchá Típrá Márchá Sof Pásuk. Márchá Típrá Múnach Etnachtá. Márchá Típrá Márchá Sof Pásuk. Márchá Típrá Márcháão Etnachtá. Márchá Típrá Márchá Típrá Márchá Típrá Márchá Típrá Márchá. Essa é a cláusula revia. Revia significa quatro Este sinal tem uma melodia com quatro notas Revia Múnach, Múnach Revia Múnach, Múnach Revia Múnach Revia Múnach Revia Agora você já sabe as quatro cláusulas mais comuns. Se você for cantar a Torá, você fala as palavras que estão na Torá ao invés do nome de cada sinal. Então o primeiro verso na Torá tem Tipcha Múnach, Etnachta, Mercha, Tipcha, Mercha, Sof Pasuk Tipcha Múnach, Etnachta, Mercha, Tipcha, Mercha, Sof Pasuk Perishit para Elohim At Hashemayim At Hashemayim At Hashemayim At Hashemayim Ve-Hair, Eter, 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 Eter E aí E aí E aí E aí E aí E aí